Testamos o MPPT mais barato do AliExpress e o resultado é surpreendente. Este é o controlador de carga para energia solar off-grid mais barato do AliExpress neste momento. Você vai ver agora o teste completo. Ele é um MPPT real? Entrega o que promete? Aceita todo tipo de baterias aí do sistema off-grid? Chumbo ácido, celulada, Live PO4, lítio comum? Você vai ver o teste completo agora. Já te digo, o link com super desconto desse MPPT está na descrição do vídeo. Estamos no momento do aniversário do AliExpress. Além desse produto, em números aqui com stop no Brasil para você montar seu sistema de energia solar off-grid com produtos no Brasil, zero taxa, zero imposto, numa lista especial. Tanto na descrição do vídeo quanto no comentário fixado. E quer participar de vários sorteios como o Inversor Mencela, a estação de energia solar EB3A da Bluetti e o Inversor, sim, ele, o Reliab, 3.000 watts aqui do canal, entrada 24 volts, saída 127. Assista no final do vídeo que eu vou te explicar como participar desse sorteio, sendo membro do canal por apenas R$ 7,99. Vejam, pessoal, comprei, chegou aqui o MPPT da EASUM Power, modelo de 20 amperes. Lembrando que tem 20, 30, 40 amperes. Se for comprovado aí o que eu imagino desse MPPT, com certeza eu vou adquirir aí o de 40 amperes. Esse MPPT paguei R$ 126,00, abaixo de R$ 50,00, aí passou pelo remessa conforme, tranquilo, sem tributação, sem nada, só o próprio valor aí cobrado no site de imposto estadual. E aí compensou muito. Vamos agora conhecer o EASUM Power, o MPPT compacto e barato aí do AliExpress. Se for MPPT real, que a gente vai fazer o teste agora, vai ser um dos MPPTs mais baratos do AliExpress. Lembrando, pessoal, ele também acompanha aí um manual de instalação e o manual. O manual também do MPPT, sobre todas as suas configurações. Na hora de encaixar ele aí, a gente amassou o manualzinho, mas veja, modelo 2420, que é esse de 20 amperes, modelo 2430 ou de 30, e o 2440 de 40 amperes. Todas as configurações aqui no manual. Esse manual foi o que amassei, viu, pessoal? Tranquilo aí, mas tem toda a configuração bem tranquila aí esse MPPT. Vejam, dissipador de calor, uma tampa que protege aqui o acesso aos bornes de conexão. Aqui os bornezinhos de conexão. E aí a gente puxa aqui a travinha para ter acesso aos parafusos. Vamos folgar, fazer a conexão de entrada de placa, de saída para bateria e saída load. Vamos pesar aqui, ver o peso desse MPPT. Lembrando que ele é bem compacto, pessoal. Esse é o de 20 amperes. Vamos ver aí o peso dessa máquina. 543 gramas, ou seja, meio quilinho aí de compactação em um belo MPPT. Esse modelo aqui é para bancos de bateria de 12 e 24 volts. E ele aceita entrada de 60 volts aí de painéis fotovoltaicos. Ou seja, aceita placas de 550 watts ou até mais que a tensão VOC não passe de 60 volts. Ele promete aí para 12 volts, banco de 12 volts, você ligar aí placas de até 280 watts. Só que, pessoal, você pode trabalhar o seu MPPT com a tensão, com a potência de placas um pouco a mais, aí uns 30%. Então, tranquilamente, a gente ligaria aí placas de 350, 360 watts para o banco de 12 volts. E placas de até 650 watts para o banco de 24 volts com esse MPPT. Vamos agora fazer os testes nessa máquina. Lembrando que o link promocional está na descrição do vídeo. É aniversário do AliExpress. Você vai comprar pelo menor preço aí de todos os tempos. Confira. Vamos aos testes, pessoal. Hora de separar os homens dos meninos. Vamos lá. Ligamos aqui nosso MPPT da Elson Power. Esses dois conectores aqui do meio ao banco de baterias. Um banquinho 12 volts, 30 amperes, LivePo4. Conectamos aqui a entrada de painéis fotovoltaicos. Vamos ligar aqui na nossa fonte regulável que vai simular a produção de uma placa solar. E aí a gente vai ver se ele é um MPPT real. Não adianta falar, especular. O teste é agora. E como é que a gente vai saber que ele trabalha como uma máquina, como um MPPT real? Nós vamos colocar uma tensão mais elevada, com uma corrente mais baixa na saída. E o que é que o MPPT deve fazer? Ele deve regular a tensão, ou seja, baixar essa tensão, a tensão do banco de baterias, que no caso é 12.8 volts, e vai transformar o excesso de corrente, que a gente vai entrar com 30 volts, 2 amperes, é para ele regular para 12.8 volts, tensão do LivePo4, e ele vai converter o excesso de tensão em corrente. Então, se aqui sair 2 amperes, a gente vai verificar nesse alicate amperimento de saída e nesse aqui de entrada no banco, ele é para transformar, para converter aí essa corrente em uma corrente bem maior aqui na saída do MPPT. MPPT, e é isso que a gente vai fazer. Conforme falei, configurei para 30 volts, 2 amperes, como se fosse uma placa solar de 60 watts. 30 volts vezes 2 amperes, 60 watts, seria a potência aí, pico, dessa placa solar. E o MPPT, ele vai jogar para esse banco de LivePo4, que agora está em 13.2 volts. Vamos alimentar e vamos verificar. E para isso, eu limitei a corrente a no máximo 2 amperes, para que a gente veja o ganho aqui no MPPT. Se passar de 2 amperes aí, ou 3, ou 4, geralmente ele vai fazer essa proporção aqui, pelos cálculos ele tem que dobrar, chegar aí próximo dos 4 amperes, MPPT real. E depois a gente fala mais alguns detalhes bem bacanas desse, é a SunPower. O positivo já está ligado aqui, vamos conectar o negativo. Lembrando, pessoal, que quem vai trabalhar com MPPT solar, já tem até o aviso aqui. Conectar primeiro o banco de baterias. Conectou primeiro o banco de baterias, leu a atenção de referência depois, é que você vai conectar as placas. Porque muitos controladores, eles danificam se você ligar primeiro as placas solares sem o banco de baterias estar conectado, sem ele ler a atenção de referência. Então, vamos conferir aqui. Alicate de saída também, corrente contínua. E de entrada também, corrente contínua. Vamos fazer a conexão do MPPT. Fizemos a conexão aqui. Estamos observando aí a corrente crescendo, lançando aí os 2 amperes da fonte. E temos aqui, vamos aguardar aí a LivePo4 puxar. Chegamos a 4.3 amperes aqui na saída. Ou seja, mandando 2 em 30 volts e ele convertendo para os 14.4 volts, que é a atenção máxima de recarga, e lançando 4.3 amperes. Já está detectado. MPPT real comprovado aqui na bancada. 30 volts, 2 amperes de saída da fonte. E, vindo do MPPT para o banco LivePo4, 4 amperes com a tensão mais baixa. Ou seja, regulou a tensão e aproveitou aí a tensão maior, convertendo em maior corrente, mantendo aí o alto grau de desempenho, de aproveitamento da energia gerada pelos painéis fotovoltaicos. Comprovado. Agora, vamos só mostrar para vocês. Esse, o vídeo não é de configuração. Porém, se você quiser configurar o seu MPPT, eles só são dois botões, bem simples. O manual pede para você segurar aqui, quando estiver no bate aqui, na bateria, você vai segurar durante 3 segundos, pode demorar um pouquinho mais, e aí ele vai entrar na tela de configuração. Aparecer até uma exclamaçãozinha. E aí você vai navegando aqui nos menus. Aquela era uma tensão de referência, aqui a tensão de absorção de recarga, tensão de equalização, tensão de flutuação, e aí, saída load, de corte, saída load de ativação, o modo que você vai selecionar usuário, bateria, chumbo ácido, bateria de lítio, e vai navegando aqui, modo automático, e outras funções que a gente tem aqui. Então, vou fazer o vídeo de configuração, só para mostrar para vocês que é bem simples, segurou 3 segundos aqui, aqui eu estou voltando, pessoal, para o menu inicial de configuração. Aqui, esse é o menu inicial de configuração. E quando eu quiser alterar qualquer parâmetro aqui, pessoal, basta eu navegar até o parâmetro que eu quero alterar, por exemplo, o tipo de bateria. Eu estou aqui em usuário 1. Basta segurar também mais 3 segundos, ele vai começar a piscar, e aí eu vou alterando. Gel, selada, fludede, e outras configuraçõezinhas aqui. Vejam, essas configurações, é para bateria de lítio. A gente pode usar vários tipos de bateria de lítio, inclusive o LifePo 4. 4 células de 3,2 volts, 5 células, 3 pontos, 3 células de 3,7 volts para o lítio comum, e várias outras configurações. Ou seja, depois vamos explorar as configurações desse MPPT, mas já adianto, é um super MPPT real, com várias configurações aí, que dá para você trabalhar com lítio, LifePo 4, vários tipos de bateria. Incrível esse MPPT, pelo preço que estão vendendo. R$126,00 no MPPT, que tem configurações dedicadas para LifePo 4, para lítio, células de lítio comum de 3,7 volts, LifePo 4 com 3,2 volts, é simplesmente incrível. Quem fala mal desse MPPT aí, não sabe a máquina que está perdendo por essa bagatela. Incrível mesmo essa maquininha. Como vocês estão vendo, enviando 2 amperes em 30 volts, chegando aí após o MPPT, 4 amperes. O alicate aqui, amperímetro desligou, e vamos colocar aqui novamente. 2 amperes enviando aqui, 4 chegando aqui, MPPT real, pessoal. Chegou, 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 meu povo! É a São Paulo, é o MPPT mais barato do Aliexpress MPPT real. Lembre de ativar o sininho e se inscrever no canal para participar do salve. Ative o sininho para ser os 6 primeiros e pedem um salve no vídeo anterior e recebe o salve aqui. Antes do salve, anotei aqui os 6 primeiros do vídeo anterior, se acaba bom. Vamos falar do sorteio. Dia 27 agora, fecha a lista do sorteio do Mencela. Como é que você faz para participar do sorteio do canal? Você torna membro, R$7,99. Você ajuda o canal a continuar ajudando todos os amigos, trazendo conhecimento gratuito, sem vender cursinho, e ainda você participa do sorteio do canal. Esse ano já vai ser agora. Esse Mencela vai ser o sorteio de março. A lista fecha dia 27. Depois, estação EB3A da Blueti. Vai ser 3 anos do canal. Vamos comemorar a independência energética. Até uma data sugestiva. Acho que vai ficar para setembro esse daqui. E para compensar, nós vamos sortear o inversor do canal, que foi o inversor do canal durante um tempinho, o Reliable, 3.000 watts nominal, 6.000 pico, 24 voltas em entrada, saída 110 volts. E, primeiro, tenho que esclarecer. Como é que você se tornou membro? Como é que você participa desse sorteio? Me tornei membro? Aparece um emojizinho que você é membro. Aí tem a página principal aí do YouTube. Você clicou, está assistindo? Aparece lá a página todinha. Aí tem os menuzinhos lá. Comunidade, assinatura. Você clicou em assinatura. Depois você é membro, está lá. Aí vai ter os posts dos membros. E aí vai ter os posts e as postagens. Uma foto lá. Vai estar esse aqui do Mencela. E um monte de comentário. Você entra lá nos comentários. Aí você vai escolher uma centena. Vai lá. De 0, 0, 0 até 999. Você vai escolher uma delas. A única coisa que você vai fazer é dar uma olhada nos comentários e não escolher um número que já foi escolhido por os membros. O número repetido. Você escolheu ali e depois outra pessoa escolheu o seu. Não tem problema. Você não escolheu o repetido de ninguém. E se acontecer de você escolher um número que já foi escolhido, na hora de organizar a lista, que é o fechamento da lista agora dia 27, eu vou realocar. Eu vou pegar ali um membro. Escolheu a centena 100. Aí o outro não viu. Aí depois dele escolheu 100. O que vai valer a primeira escolha. O outro, quando a gente estiver fechando a lista, nós vamos alocar para o número mais próximo disponível. Ah, está disponível ali o 105. Depois que a gente organizou tudo. Então vamos pegar aquele que escolheu 100, depois que já tinha sido escolhido pelo membro anterior e vamos realocar para que ele concorra ali um outro número. Para não prejudicar quem escolheu o primeiro e também não ser prejudicado. Mas dê uma conferida antes. Dê uma olhadinha. Passa o olho rápido. Você vê, ah, eu acho que eu quero agora o 998. Dá para ver ali se tem o 998. Confirmou. Ninguém pode escolher mais o seu. Se escolher, ele que vai ser realocado. É simples para participar do sorteio de membro. Vamos agora ver? Espera aí, espera aí. Gostou do vídeo? Taca o like. Taca, 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 taca o like. Vamos botar o é assunto, o é aqui. MPPT real. De 20. Agora eu vou comprar o de 40. Já testei. É real. É bom. Tem um monte de comparação boa aí de lítio. Vou comprar o de 40. Ninguém mandou não. É meu. É assunto. Se quiser me mandar aí um para o canal de 40, agradeço. Eu paguei com o meu cartão e vou ter que pagar. E vamos lá. Ver quem foi o Skaba Bom. Nosso amigo José Fernandes de... Tã... Deixa eu olhar aqui. Tanguará, no Rio de Janeiro. Rapaz, fiz o exame de vista, troquei os óculos, mas o negócio está feio. O Skaba vai ficando velho. De longe eu estou enxergando que é uma maravilha. Agora, tem perto. Está difícil. Vou ter que botar aquele... É o bifocal, né? Eita, já perdi esse dinheiro aqui. Fiz o exame e não estou conseguindo enxergar quase nada. Até para responder no celular está difícil. Estou conseguindo responder o povo nem no celular. Tem que vir para o computador. E ainda estou recebendo reclamação. Porque muita gente diz que não está sendo notificado dos vídeos. O YouTube não estava entregando aí a notificaçãozinha que o vídeo foi lançado. Muitos membros. Eu estou respondendo. Na hora que eu vou lá catar os comentários do salve, ou as pessoas que eu respondi, está lá em branco. Ou seja, não estão respondendo minhas respostas. Fica como se eu não tivesse respondido. Estou chateado. Estou lutando contra um bocado de coisa. Está cagota. Vamos lá. Nosso amigo Adalbes também, barreiras na Bahia. Nosso amigo Felipe Barros, membro do canal de Tapa e Poca no Ceará, Grande Felipe. Nosso amigo Sérgio Ferreira, o Hilo Elitrigo, a Boção Gonçalo, no Rio de Janeiro. Nosso amigo Helder Nogueira, também membro do canal. Nosso amigo Sérgio também é membro. E o Helder Nogueira, de Serra Talhado, Pernambuco. Bem pertinho aí, onde eu morava. Nosso amigo Dão do Gesso, também vizinho lá na minha cidade. Morei durante muito tempo, Salgueiro, Pernambuco. Grande abraço a todos vocês. E vamos testar aí esse MPPTzinho real. Top. Bacana. R$126,00. Olha. Demais.